15, a Cíntia Alvim passará a face e a coroa para a Miss Franca A Miss Franca é a candidata A Miss Franca é a candidata Eu não ouvi, a Miss Franca é a candidata A Miss Franca, 2016, representará a cidade No Miss São Paulo É a candidata Bruna Montal Parabéns, parabéns Bruna Receba o carinho de Franca Receba as flores Cíntia passa agora A faça e a coroa Para a nossa Miss Franca 2016 Bruna Montal Receba a coroa da nossa Cíntia A sua coroa da nossa Cíntia A sua coroa da nossa Cíntia A sua coroa da nossa Cíntia A bruna é muito alta, gente Eu vou convidar agora.